Os participantes confinados em A Fazenda 15 continuam a ser o tópico quente entre os internautas. Recentemente as atenções se voltaram para Cesar Black e Kali, tornando-se um assunto amplamente comentado nas redes sociais. Tudo começou quando Kali expressou um notável interesse em estabelecer uma conexão mais íntima com o enfermeiro. No entanto, mesmo diante da insistência de Kali, Cesar Black revelou que não compartilha do mesmo interesse amoroso pela POA. De acordo com suas palavras, o enfermeiro já mantém um relacionamento fora do programa. Apesar disso, algumas atitudes do ex-participante do Big Brother Brasil 23 estão causando desconforto entre os internautas. Entre elas, destacam-se algumas brincadeiras do peão com Kali. Na manhã desta sexta-feira 10, o enfermeiro protagonizou uma brincadeira com a confinada. Contudo, essa atitude incomodou muitos internautas, que não hesitaram em rotular o peão como falso. Durante um momento na varanda da sede do programa da Record, Cesar Black iniciou uma sessão de cócegas nos pés de Kali. Além das cócegas e dos toques, o peão adotou uma voz de bebê, levando Kali às gargalhadas.